salve salve caçadores e caçadoras muito obrigado pela presença de todos vocês aqui sejam muito bem-vindos e eu também quero agradecer pessoal a todos vocês pela participação no meu vídeo passado nos comentários aqui no YouTube falando sobre aquela espécie diferente né do veado cauda branca aquela pelagem diferente do veado cauda branca que apareceu no meu casarão e vocês ali relataram que já aconteceu com vocês algumas pessoas disseram que já aconteceu com eles ou relataram que viram outras pessoas falando do surgimento né daquele viado cauda branca com aquela pelagem malhada lendário é eu gostaria que não gostaria que ele continuasse um animal bonito para caramba eu gostaria que ele não sumisse mas eu acho que até um gatinho moscando ali na frente eu acho que quando vier atualização para os consoles eu acho que aquele animal vai sair do meu casarão e do casarão das pessoas que estiverem e melhor ainda cara se esse animal existe lá no casarão ele foi criado provavelmente ele foi criado pelos desenvolvedores do jogo né que é a expansivo words e se ele foi criado porque que ele não foi adicionado ao jogo será que esse animal vai ser adicionado ao jogo será que eles têm essa essa ideia de colocar esse animal no jogo eu ia achar o máximo se eles colocasse esse animal no jogo porque o animal muito bonito gatinho gatinho foi é um animal muito bonito eu gostaria que realmente eles adicionassem essa nova espécie esse novo tipo de pelagem do viado calda branca no jogo vamos para o vídeo de hoje caçada do peru do Rio Grande eu consegui pegar alguns exemplares de peru diamante e vou trazer aqui para vocês e mostrar os locais aonde eu encontrei mais atividade dos perus que é tradicional né é o que eu costumo fazer aqui no meu canal encontrar algum animal bacana um animal legal de alguma espécie e mostrar os melhores locais de caça na minha visão no meu estilo de caça os melhores locais para vocês encontrarem aqueles animais vamos lá caçada de hoje peru do Rio Grande a tá outra coisa falar também sobre um bug na minha visão é bug né a não ser que eu seja daltônico e eu não esteja sabendo as pelagens as plumagens do peru elas estão bugadas eu não sei se isso aqui eu não sei o que que tá errado eu não sei se é o tipo de pelagem que tá errado ou se a imagem do animal que tá errado eu acredito que seja no tipo de pelagem porque tá tá aparecendo muito muitos nomes com essa cor eu arranquei a perna do gato mas tá aparecendo o bug com a pelagem plumagem do peru muito bonito esse lince aqui vamos lá pessoal vamos para o vídeo que eu já falei demais e o salve de hoje é um abraço muito especial para Lia a filha do edgar caetano um abração para você Lia e um abraço também para edgar caetano muito obrigado pelo carinho de vocês edgar muito obrigado pela confiança e permitir que a sua filha assista aos meus vídeos valeu parceiro muito obrigado mesmo para a caçada do aqui no peru as regiões onde eu mais encontrei atividade do peru é nessa parte de baixo aqui do mapa aqui no la falda del rio até aqui no passo de los descamisados aí vai subindo subindo por toda essa região aqui ó essa lateral direita aqui do mapa vocês vão subindo aqui passando um pouco por essa essa região aqui quase central não é nem tanto central do mapa assim mas essa parte aqui ó do lado direito vai subir até aqui na parte de cima aonde aonde tem aqui na laguna de la roya até aqui eu encontrei a atividade atividade dos perus então pegando um pouco dessa faixa aqui do bosque alto aqui aonde tem essa divisão aqui com la razenda dessa divisão aqui para o lado direito sobe tudo isso aqui que vocês vão encontrar atividade de peru aí depende do mapa né cara tem lugares onde tem bastante atividade de peru no mapa de uma uma pessoa depende do mapa de outra pessoa tem outro local onde tem bastante atividade dos perus mas pode caçar por toda essa região aqui ó essa estradinha aqui ó ela fica num lugar fechado por montanhas e tem atividade de peru por aqui você vai encontrando peru pelo caminho esse lugar aqui ó peru aqui aqui deixa eu ver se aqui aqui qualquer esse aqui é de lebre ó mais zonas de peru aqui o melhor horário que eu achei para caçado do peru que eu vi mais atividade dele foi depois das cinco horas da manhã até umas sete e meia da manhã até umas oito horas eu encontrei eles com mais mais facilidade mais ativos e também no finalzinho da tarde depois das 14 horas até umas 17 horas até umas 18 horas também a gente encontra alguma atividade deles e corre para ela porque senão ela vai fugir e como assim pardo claro e você tá de sacanagem comigo né você tá de sacanagem que isso aqui é pardo claro e é possível cara será que eu acertei acertei ó aparentemente é comum deixa eu ver se vai e se como é siena também eu acho que tá bugado cara não é possível que isso aqui seja seja uma variação de cor para mim isso aqui é comum e deixa eu ver qual a cor desse aqui e qual a diferença dele para o outro siena e será que o coiote espantou ele cara e o coiote não espanta ninguém né e aí e ali ó a glória e que belezura que belezura que belezura que belezura e eu vou ver se não pode ir embora não a você não vai fazer isso comigo né e vem para cá vem garotão deixa eu ver eu vou arriscar hein e eu vou arriscar hein acertei 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 ó zero vida morreu bonitão 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 eu tava procurando e achar um desse e vamos ver aqui e o belezura e aí e aí e aí e aí que espetáculo peru selvagem do rio grande peru diamante aqui no rancho del arroyo rapaz esse mapa tá rendendo rapaz mapa tá rendendo local onde eu encontrei esse peru diamante é bem nessa parte de baixo aqui do mapa bom demais primeiro peru diamante aqui do rancho del arroyo vamos ver se eles voam na minha direção vamos 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 errei esse agora eu não erro ó esse aqui é o comum deixa eu ver esse outro aqui aí ó esse aqui é o siena sinceramente em termos de plumagem porque aqui ó você vê aqui ó tá escrito tipo de plumagem de plumagem siena plumagem dele é a mesma do outro pra mim tá bugado oh bonitão achei mais um level 3 aqui do meu mapa olha lá o danadão ali ó vamos ver se esse aqui também vai dar diamante deixa eu ver se eu consigo fazer ele vir pra mim em direção pra me pegar ele na espingarda também cadê você cadê você cadê você aí ele ó e aí tá de frente agora vai 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 será que eu batei o certo vamos dar uma olhada aqui esse bonito e aí oi 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 bem mais um peru selvagem do rio grande diamante e o que beleza mais um peru diamante para coleção o primeiro abate do dia já foi um peru diamante foi nesse local aqui ó parte de cima aqui do mapa no bosque alto eu nasci nesse posto avançado aqui ó e já encontrei o grupo de perus ali e dei sorte o opa 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 o bonito a esse mesmo que eu tava querendo o pessoal seguinte é eu falo fazer um comentário aqui de uma correção na verdade que alguns dois dois parceiros me avisaram aqui pelo youtube aqui nos comentários que aqui como está marcado o tipo de pelagem aqui ó muda na verdade assim não é um tipo de pelagem do animal né eles falaram que é é que o animal está em fase de muda como a gente costuma dizer popularmente ele está trocando de pena por isso que ele fica nessa cor diferente aqui então esses dois parceiros falaram para mim aqui pelo pelos comentários no youtube que muda não é um tipo de pelagem muda é que o animal está em mudança de pena trocando de plumagem por isso que colocado aqui como muda muito obrigado pela participação de vocês dos comentários sempre me ajudando a passar cada vez informações mais precisas bom é isso aí meus amigos eu vou encerrar esse vídeo por aqui só fazer um registro aqui mostrar para vocês depois que houver uma atualização eu volto aqui para ver se mudou alguma alguma coisa aqui estão os perus com tipo de pelo que pena né diferente e aqui tem um pardo claro e o siena e o siena claro espero eu que realmente esteja errado e que eles corrijam isso porque de verdade verdade isso aqui totalmente sem graça se for para ficar desse jeito esquece coloca tudo comum e tira essa coisa de de variação de cor bom e aí vou esperar para ver se depois da atualização vai mudar alguma coisa se esses aqui vão vão voltar a cor original ou se eles só vão corrigir no mapa um grande abraço a todos vocês muito obrigado pelo carinho obrigado pela participação de sempre fiquem sempre com deus a gente se encontra numa próxima oportunidade no próximo vídeo valeu até lá